Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda unidade da nossa disciplina. Nesta unidade nós vamos trabalhar alguns conceitos de transformação digital, vamos trabalhar algumas políticas públicas que são relacionadas a essa questão do desenvolvimento da inovação e vamos começar a entrar e conhecer ferramentas ou soft skills para que a gente possa começar a desenvolver esse processo de uma forma sistêmica dentro das nossas instituições. Como uma questão metodológica e uma questão de processos, nós vamos trabalhar inicialmente dentro dessa metodologia da segunda unidade da nossa disciplina, primeiro uma abordagem relacionada a esses novos conceitos e por fim um recorte dentro de uma ferramenta, que é o design thinking. Então vamos entender essa ferramenta, entender como ela se comporta metodologicamente para que nós possamos relacionar ela com o nosso dia a dia. Esse vai ser o nosso desafio dessa disciplina. Essa metodologia do design thinking é uma metodologia voltada e centrada no ser humano, voltada e centrada na solução de problema para as pessoas, ou seja, extremamente aplicada dentro das instituições públicas. Temos alguns textos de apoio que nós são de fundamental necessidade e importância para nos inserirmos e entendermos todo esse contexto dessa segunda unidade. Vamos iniciar com o primeiro texto que fala da estratégia brasileira de transformação digital. Como que o governo brasileiro, como que o Estado pensou essa inserção nesse processo da transformação digital ao longo do tempo. Vamos entender também, a partir do momento que tivermos contato com um texto que está disponível nessa unidade, que fala da reconstrução do Brasil na era digital no setor público. Esse texto traz justamente um contexto introdutório dentro das ferramentas para que possamos desenvolver. E aí vamos entrar na nossa soft skill, que é justamente o design thinking. Inicialmente está disponível uma apostila do Exesp de design thinking, que traz todos os conceitos, metodologias, passo a passo, dentro desse contexto do que é o design thinking. E na sequência, dentro de uma cronologia pensada neste modelo estrutural de estudo, vamos começar a desenvolver o que? O design thinking como uma plataforma que redesenha os processos dentro da área pública. Esta ferramenta, ela justamente está disponível para vocês e ela é uma possibilidade real de melhoria dos serviços públicos. Na sequência, temos também o nosso vídeo, que está disponível aí no YouTube, que fala de design thinking no setor público. Exemplos, cases relacionados a essa prática. Na sequência, como já é nosso modelo definido da disciplina, temos um podcast. Esse podcast fala da implantação do design thinking no setor público. Então, ao final, aí teremos um contexto geral desse processo da transformação e vamos começar a desenvolver uma soft skill, que é o design thinking e como utilizamos essa ferramenta no nosso dia a dia. Nesta vez, temos um desafio diferente para avaliação da disciplina. Esse desafio será o quê? A criação de um mapa mental. O que é esse mapa mental? Esse mapa mental é um modelo visual de design aonde eu vou estar desenvolvendo esse mapa mental através do que é o design thinking e criando um mecanismo visual de entendimento dessa disciplina. Esse é o nosso desafio. A interação também no fórum é de extrema importância e eu deixei ali dentro da disciplina várias ferramentas, várias dicas, várias possibilidades para que vocês possam estar desenvolvendo esse mapa mental. Vamos para mais esse desafio? Muito obrigado a todos. Eu estou sempre à disposição de vocês. Eu estou sempre à disposição de vocês. Eu estou sempre à disposição de vocês.